Ixi, achei que a gente ia A, to fazendo lurker rapaziada Já era, então deixa a jet Não, melhor né, porque aqui é, sai tudo Tem dois mil, já to rotando o A Já vem pro A já Dá pra rodar mesmo, tem dois mil Vem pro A não, tem muitos A, pode, pode entrar ai Vamos B, se fana Entra, pode entrar Vamos correr hein Quebra o fio, quebra o fio Fudeu, fudeu, pera ai, dá não, vai dar não Dá o tp e mata ele, dá o tp e mata ele ali Destruiu o fio, gente, se quiser vim Consegue, consegue Tá meio aqui, como é que eu to sem vida, pelo amor de Deus Tá indo, tá indo Não, eu vou matar ele Não, não, não Ah véi, 55 Ah vixi Ah, tu me travou véi Trades com a torneira Mano, o cara passou correndo e me deu A gente nasceu Ah, não Ah, tá louco véi Que susto da p**** Apeita ct ai tá Tinha um chamba da roxa, né, de 12 Ninguém de cara ai Mata ele Eu tava com a faca na mão Comei dois cachorros Pera um pouco eu jogar ai Fica parada ai Não morre, não morre Já precisa de ajuda Tem outra ai Tem um CT Bora virar Bora Agora vai Agora vai Se foda Mira um outro lado Novo Oitenta Ai obrigado senhor Eles tão batendo ai Vem avançando um A Vou marcar meio então Marca Ai sei lá Marca um B também Tem bang aqui E ai E ai O chamber só atira e agacha atira e agacha Boa homem Tá Tá feio de dar pro A Tem um mercado Tem um mercado Tem um porto aqui com ele Vai homem, vai com ela Vai homem, vai com ela, vai homem Pegue aqui no outro lado 30 segundos Um inimigo Um inimigo permanecer Boa breach Deve Deve tá CT Pode tá em qualquer lugar Pode tá em qualquer lugar Não, tá CT não Tá costas Vou lá na B Tem Mira a Aigas Que eu tô 108 Tem empréstimo na nossas costas Eu coloquei Que isso, já foi? Maguei Errei por moleque mano Não escutei a cal Tão pegando Tão pegando a Orbe A Vai tá de 12 aqui mano Vai tá de 12 Vamos bang a bomb Garagem Garagem - Eles mandam aí Tão venciando bem Tão vencendoalgia Tá aqui na boca Não consegui ajudar com o cara Quebrei os dois tios Sebrou o sil, mano Juntar bem Sebrou o sil Ih, vamos lá Fez pra lá Venha, venha, venha Feio de sessão Já sozinho Dropa, dropa, dropa Minha tios Você quer jogar? Vamos jogar Homem-homem-homem não vai não, já Deixou? Afei que já rodou mercado Tem fio? Não Comeu os moques, comeu os moques O Cypher rodou meio agora O Arena Ah, tá Ah, tá Ah, eles acham que o vó Que vai ser eu, provavelmente Ah, avançou, avançou o chamber Tá na esquerda Que isso, chambizão Ah, me... Pega O que começa Ah, eu morro, eu morro, eu morro, eu morro Aela tá meio perdida Aela tá meio perdida Os dois meio, os dois meio, chico Mano, trolei, velho, não morrem Tá mercado, mercado O dos dois, os dois, chambizão Os dois mercados? Tá É da gente, é da gente Eu tô indo, Cypher, segura Cypher, respira Cypher. Tem pro meio, tá? B, B, 100% B. Tem pro meio. Vai você aí, Cypher. Eu larguei esse. Tem meio mesmo. Tem um, o Chamber tá pro meio, tá? Ele vai pegar minha treta, tipo, a o Imer tá. Entrou ninguém ainda, Gerson. 55. Tá de agosto também. Ih, entrou geral. Guys, eu tô indo. Você tenta no Cypher. Não sei se não é que a gente não tá ali mesmo. E aí que eles entrou depois. Guys, eu tô indo pra favor. Tá aqui, ó. Espera a smokezinha, espera a smokezinha. Ah, beleza. A mulher tá com 10 de vida. Cypher também. Que isso? Mano, não precisa ver, não precisa ver. Nem abre a boca, homem. Você tá 4x7, tá ligado? Não, falei nada, pô. Falei nada. Tem, não tem, não tem. Não abre a boca, pô. Não vou tirar a vira. É isso, é uma só, moleque. Mano, eu acho que... Ai, bando do caralho. Tem um homem close, velho. Tem mais mesmo. Meu Deus, olhei o mapa. Tomei, tava meio. Ih, tomei tudo. Pode smogar aqui, ó. Tomei. 3 também. Eu tinha B-mail. Acertei a orilha dele. Tem um Namedaismo aqui. Matei ele. Você vai dar meio comigo. Fazer o AST, galera. Ih! Matei o Nameda. Tomei, Fih. É o Arpa! Tira, Arpa! Arpa! Obrigado.